Atualmente, o cartão de crédito virou uma ferramenta fundamental para todas as pessoas que têm acesso à tecnologia. Isso mesmo. Às vezes, você que está negativado é uma pessoa que acaba se prejudicando por não ter acesso a um cartão de crédito. E para que serve o cartão de crédito? O cartão de crédito, além de utilizar ele para várias coisas, ele serve para assinatura de Netflix, Google Play, você consegue comprar as coisas usando o cartão de crédito na internet. Então, se você tem nome sujo, geralmente os bancos não permitem que você tenha acesso a um cartão. Com tudo isso acontecendo, eu pesquisando na internet, pesquisando alguns cartões que aprovam para negativado, eu achei uma opção aqui bem interessante para você que tem o nome sujo e deseja um cartão para fazer essas coisas, realizar algumas coisas na internet, algumas compras, ter acesso a um cartão sem precisar ficar andando com dinheiro. E eu vou mostrar para você que ele é próprio para negativado, ele dá super certo, tá bom? Eu já estou aqui na telinha do meu computador e vou mostrar para você com detalhes como funciona esse cartão para negativado, tá bom? Mas antes, peço um favor para você só, se inscreva aqui no canal, tá bom? Então, estamos com uma meta de chegar em 30 mil inscritos em dezembro de 2023. Nós estamos finalizando em dezembro de 2022, nossa meta aqui no canal era 10 mil inscritos, e graças à ajuda de várias pessoas aqui no canal, nós conseguimos alcançar esse objetivo, e agora eu peço a sua ajuda, você que ainda não é inscrito no canal, para fazer parte dessa conquista junto com nós, chegarmos aos 30 mil inscritos no final de 2023. Então, aproveite e se inscreva aqui no canal. O lado bom de se inscrever no canal, que você vai ajudar o nosso canal, tá bom? E também vai ajudar você que gosta de empréstimo, cartão de crédito, como aumentar seu score, dicas para aumentar seu score, porque você se inscrever no nosso canal e ativando o sininho das notificações, aqui tem vídeo no canal de segunda-feira até na outra segunda. Então, tem vídeo no canal todos os dias, diariamente, e tendo vídeo todos os dias, às 9 horas da manhã, você vai ser notificado aí. Olha que legal! Então, você vai ter todos os dias nossos vídeos aí no seu celular, no seu computador, para conseguir um crédito a mais para você. Agora, sem mais delongas, já estou aqui na telinha do meu computador, e é esse cartão para negativado aqui que eu estou falando, ó. Cartão de crédito para negativado. Abra sua conta. Como que funciona? Gente, esse cartão aqui, ó, é o Super Digital. É bem facinho de conseguir ele, é bem prático, tá bom? Eu vou mostrar todos os detalhes desse cartão para você. Eu estou aqui no site, pode ser para baixo, ó. Ó, cartão de crédito sem consulta. É, a gente sabe que qualquer momento da sua vida financeira pode passar por algumas turbulências e a negativação do seu nome nas empresas de crédito é um resultado bastante comum. Hoje, atualmente, no Brasil, muitas pessoas têm restrição. Mais de 50% da população do Brasil tem o nome negativado ou o nome sujo. Mais de 50% não, pode falar em umas 70% das pessoas. Então, esse número está cada vez maior. E pensando no seu caso, a Super Digital, ela tem uma opção de você criar um cartão de crédito pré-pago, tá bom? Como que funciona esse cartão pré-pago? Ele, para você mesmo que está com o nome sujo, você pode conseguir esse cartão. É bem facinho, vou te explicar como que ele funciona, tá bom? Vou descer aqui mais para baixo um pouquinho, ó. E já falo, ó. O cartão pré-pago tem as mesmas funcionalidades no cartão de crédito comum. Você pode fazer compras em loja física, e-commerce, e-commerce é comprar pela internet, tá bom? Assinar serviços de streaming, como Netflix, Spotify, Google, YouTube, Music, é muito mais. Você vai ter como fazer assinaturas utilizando esse cartão. O que muda é que você irá quitar a fatura do seu cartão em vez de pagar no mês seguinte. Você irá consegui-lo com o valor desejado. Ó, é bem facinho. Qual que é a diferença do cartão pré-pago pôr de crédito? O cartão pré-pago é o seguinte. Se você tem um cartão de crédito e usa mil reais todos os meses, certo? Você vai lá, usa mil reais e paga a fatura de mil reais. O cartão pré-pago vai ser ao contrário. Você vai pagar os mil reais e você vai ter mil reais de crédito para estar usando. Entendeu? É uma conta invertida. Porém, pensa comigo, vai dar certo. Você vai ter um cartão de mil reais de limite. Ó, você vai pagar a sua fatura de mil reais e vai estar usando todos os dias. Você vai usando e vai diminuindo o saldo do seu cartão. Então, compensa muito você fazer isso. Sem contar, até mesmo para você que tem um nome limpo, é um jeito de você economizar no cartão. Porque quem tem limite no cartão, sempre fala, ah, eu posso usar a mão um pouquinho, tem limite ainda. E acaba ultrapassando o seu limite de cartão. Empresta para um primo, para uma prima, para um tio. E emprestar cartão para os outros, você vai afundar. Porque se essa pessoa não pagar o teu cartão, automaticamente quem vai ter que pagar é você, senão vai prejudicar o seu cartão, os seus dados financeiros. Então, ter um cartão pré-pago é como se fosse um cartão de débito, onde você vai lá e vai pagando as suas contas. Você consegue fazer assinatura, consegue fazer tudo. E dá muito certo para você que está negativado, tá bom? Porque não consulta SPC nada. Essa é a vantagem. Você vai planejar o seu crédito antes de usar. Já o cartão de crédito comum, você não planeja, tá bom? Se você não quer a opção de cartão pré-pago, não sai desse vídeo que eu vou trazer a solução para você. Eu vou dar uma solução para você depois, como conseguir um cartão de crédito sem ser pré-pago e mesmo estando negativado, tá bom? Espera aí. Descendo mais para baixo um pouquinho, cartão de crédito sem consulta SPC, como eu já disse. Por aqui, você não é necessário comprovar sua renda ou situação da SPC ou Serasa, tá bom? Você vai continuar fazendo compra online, contratando serviços e muito mais. Como usar o cartão para negativado em compras? Aí tem opção que explica certinho que você pode criar um cartão virtual para ter mais segurança na hora de realizar suas compras na internet. Isso é muito legal também porque você, às vezes, tem dinheiro, mas não quer comprar por boleto, não quer pagar nada, quer ter um controle maior do seu dinheiro. Você cria o cartão virtual, faz a sua compra online, a compra é efetuada na hora, porque o dinheiro é imediato, e você consegue excluir esse cartão virtual se você quiser. Você não precisa ficar com esse cartão, tá bom? Então, pessoal, é bem facinho você conseguir esse cartão. Aqui, olha o serviço que você consegue. Spotify, YouTube Music, iTunes, Disney, serviços e séries, Netflix, Amazon Prime, vários jogos da Play Store, tá bom? Xbox Live, Playstation, Network, Uber, 99, vários lojas de e-commerce para você estar comprando também, tá bom? E muito mais, pessoal, você tendo um cartão de crédito, um cartão pré-pago, facilita muito a sua vida para acessar as tecnologias, tá bom? Pessoal, e como é que faz para solicitar esse cartão para abrir uma conta aqui na SuperDigital? Você vai ter que vir no Google, eu gosto do Google, porque o Google é mais fácil de encontrar, tá bom? Eu vou aqui no Google. Por que eu gosto de informar o Google? Porque se eu deixar algum link aqui embaixo e você estiver assistindo esse vídeo daqui a um ano, dois anos, e tentar apertar o link e dar erro, o que acontece? O link às vezes muda, muda alguma coisa do endereço. Então, pessoal, eu gosto de mostrar como fazer a pesquisa para, independente da época que você estiver assistindo esse vídeo, você conseguir achar esse site, tá bom? E também faz, você vai no Google, e no Google você vai escrever isso daqui, ó, cartão negativado SuperDigital. Escreve isso no Google, tá bom? Escreveu o cartão negativado SuperDigital, você vai apertar Enter. Aperta Enter para entrar aí nessa pesquisa, tá bom? E aqui, pessoal, ó, presta atenção comigo. Você vai ter que ver qual que é o SuperDigital, tá bom? Na pesquisa aqui, ó, esse primeiro é Banco Inter, então não é. O segundo é Digio, também não. Tudo que é anúncio, pessoal, esse pretinho, geralmente não vai ser. Aí vai estar aqui embaixo, ó, SuperDigital, cartão de crédito para negativado. Vai ser essa opção aqui, pessoal, ó, tá vendo? Então você vai apertar nessa opção, ó, SuperDigital.com.br. Tem aqui, ó, cartão de crédito para negativado. Vou apertar nessa opção aqui, ó, e já vai pra página que eu estava, ou essa página aqui. E nessa página aqui, você vem nessa opção aqui, ó, abre a sua conta. Apertou na opção, abre a sua conta, você vai baixar o aplicativo aí, ó, Você vai colocar o QR Code do seu celular aqui, ou senão você vai apertar em cima, ó, disponível na Google Play, que é Play Store, ou na App Store, que é o iPhone. Você aperta um desses dois, você vai ser direcionado para abrir sua conta no SuperDigital. Essa é a opção para você baixar o aplicativo do SuperDigital e já solicitar o seu cartão. Tem a opção também, pessoal, de você vir aqui, ó, em cima, e apertar, abre a sua conta. Tá vendo aqui em cima? Vai ser o mesmo procedimento. Você vai ter que baixar o aplicativo e fazer toda a sua licitação pelo seu celular. Se você achar mais fácil, você pode ir na loja de aplicativo do seu celular e escrever SuperDigital. Escreve SuperDigital e já vai achar o aplicativo. Vou mostrar para você aqui na prática. Quer ver, ó? Eu estou no aplicativo Android usando aqui pelo meu computador e ao pesquisar SuperDigital na Play Store, eu ponho aqui, ó, aí, pessoal, vai ser esse aplicativo aqui, ó, SuperDigital.Digital. Só pesquisar SuperDigital aí na loja de aplicativo do seu celular e você já instala esse aplicativo aqui e já consegue preencher seus dados e solicitar o seu cartão pré-pago e a prova mesmo estando negativado sem consulta ao ESPC e Serasa. Tá bom, pessoal? Esse foi o mais vídeo do canal. Espero que você tenha gostado, tá bom? Se você gostou, já deixa aqui o seu like, tá bom? Se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Um grande abraço. Fique com Deus. E detalhe importante. Se você ficou até aqui e deseja um cartão de crédito sem ser pré-pago e estar negativado, eu vou deixar um vídeo aqui, ó, esse vídeo aqui que é um cartão que está aprovando e está negativado. Então, quer uma aprovação mesmo estando negativado, um cartão de crédito comum sem ser cartão pré-pago, esse cartão aqui vai te atender 100%, tá bom? Tchau, tchau. Um grande abraço. Fique com Deus. E te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.